Olá, sejam bem-vindos à página TKM Imóveis, que chamo Tayane Kelly Mimelo, executiva de vendas de negócios imobiliários, sou engenheira civil de formação e pós-graduada em gerenciamento de obras. Meu compromisso com você é te fazer ter otimização de tempo e te mostrar as melhores soluções do mercado. Vem conhecer minhas redes sociais TKM Imóveis Baicirela. Lá postarei empreendimentos em fases de lançamento, em obras prontas, além de muito conteúdo e atualização do mercado imobiliário. Me procura e até breve!